Para a gente acessar a plataforma do Word. Como eu falei, o que nós precisamos ter? Primeira coisa, uma conta na Microsoft. Essa conta vem através do Outlook ou Hotmail, que é através do site da Microsoft. Então, nós vamos abrir aqui agora o navegador de internet. Eu vou abrir aqui o meu navegador de internet. Estou marcando de vermelho. Vou abrir ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela. Pronto. Vocês estão vendo agora o meu navegador aberto. Eu utilizo aqui em casa o Google Chrome. Se você utiliza algum outro navegador, não tem problema. Você vai abrir ele. E aqui em cima, bem aqui em cima, você vai precisar digitar o endereço do site da Microsoft e da sua conta. Para quem já tem, vai ser mais fácil. É só você ir lá na sua conta do Outlook ou Hotmail. O meu, ele é Hotmail. Então, olha o que eu vou digitar aqui em cima. Eu vou vir aqui em cima na barra de endereços. Vou apertar aqui dentro. E vou digitar Hotmail.com. Está aqui. Hotmail.com. Digitei. Vou apertar a letra Enter. A letra não. A tecla Enter do meu teclado. Uma coisa muito importante. O endereço, ele é em letras minúsculas, sem espaço. Ele é escrito Hotmail.com. Sem espaço. Do jeito que está aqui. Eu vou apertar a tecla Enter do meu teclado. Vamos lá. Ele já carregou. E o que acontece? Olha. Para quem nunca acessou a sua conta do Outlook ou Hotmail pelo computador, ele vai abrir nessa página. Está vendo? Ele vai abrir nessa página. E aqui ele vai te dar duas opções. Para você entrar na sua conta, onde eu estou marcando aqui em cima de vermelho. Se a gente apertar ali, ele vai te dar a opção, vai nos dar a opção de inserir o e-mail e a senha. Ou você tem a opção de criar uma conta gratuita. Que é onde eu estou marcando aqui embaixo, nesse botão azul. Nós não vamos criar uma conta aqui. Porque eu já tenho uma conta aqui no Hotmail, no Outlook, que é da Microsoft. Para você que não tem conta, você vai vir aqui embaixo e vai criar a conta. É um passo a passo simples. Ele vai pedir o seu nome. Pode pedir o seu telefone. Vai colocar lá para dizer se você é do Brasil. Se não é. É um passo a passo bem simples. Você pode ter certeza que você vai conseguir fazer. Tá bom? Então, você vai vir aqui. Criar conta gratuita, caso você não tenha. No meu caso, eu já tenho. Então, eu vou apertar lá em cima. Em entrar. Vou apertar aqui. Entrar nesse botão branco. No canto superior direito. Apertei. Pronto. Aqui, ele está me pedindo. Olha só o que ele está pedindo. Está pedindo o meu e-mail. Para eu digitar aqui dentro. O meu e-mail que eu cadastrei. E qual que é o meu e-mail aqui? Vou apertar aqui dentro e vou digitar. Esse é o e-mail que eu criei aqui na Microsoft. Então, você pode criar de duas formas. Ou o seu pode ser arroba Hotmail ou é arroba Outlook. É um dos dois. Os dois representam a sua conta na Microsoft. O meu, ele é Hotmail. Quando eu criei, eu escolhi o arroba Hotmail.com. Taylor, o meu é Gmail. Pode entrar aí? Não. Aqui não é o acesso do Gmail. O Gmail é conta Google. Aqui é conta Microsoft. Está bom? Então, olha só. Caso você tenha vindo aqui e não tenha uma conta. Aqui embaixo você tem um botãozinho também de criar uma. Está vendo? É só você apertar que ele vai te pedir algumas informações para você fazer o cadastro. Está bom? Feito isso, eu vou vir aqui agora em próximo. Só digitar aqui próximo. Apertar em próximo. Desculpa. Apertei. E agora ele está pedindo a minha senha de acesso. Eu vou digitar aqui onde eu estou marcando de vermelho. Tem uma linhazinha inscrito de senha. É só eu apertar aqui dentro. Apertei. E vou digitar a minha senha. Vamos lá. Pronto. Digitei a minha senha. Está correta. Eu vou apertar aqui no botão azul de entrar. Caso você não lembre a sua senha. Você vai apertar aqui. Esqueceu senha. Está vendo? Ele está te perguntando aqui. Esqueceu a senha? Isso daqui é um link. Está vendo? Tem um texto aqui que ele é um link. Que se você apertar aqui. Ele vai te dar as opções para você recuperar a sua senha. Está bom? No meu caso eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora. Em entrar. Só apertar em entrar. Apertei. Vamos lá. Ele está me perguntando o que aqui. Continuar conectado? Mantenha-se conectado para que você não precise entrar novamente da próxima vez. O que ele está me perguntando? Como é a primeira vez que eu entro com o meu e-mail aqui no navegador de internet. Ele está me perguntando se eu quero salvar essas informações para quando eu entrar. Eu já ter tudo salvo aqui e não precisar preencher novamente as minhas informações. O que eu recomendo aqui? Se você está utilizando o seu computador pessoal. Eu recomendo que você aperte aqui em sim. Só você apertar em sim. Se é um computador pessoal. Porque aí você vai conseguir. Só você que vai acessar a sua conta. Está bom? Caso não seja o seu computador. É um computador que todo mundo usa. Ou você for em uma lan house, por exemplo. Eu recomendo que você aperte em não. Está bom? Eu vou apertar aqui em não hoje. Vou apertar em não. Apertei. Pronto. Ele não vai continuar conectado. Mas ele vai entrar normalmente aqui na minha conta. Pronto. Ele abriu a minha plataforma de e-mail. Que é a minha plataforma do Outlook Hotmail. Que é referente a minha conta na Microsoft. Então ele abriu. Vocês estão vendo aqui a minha caixa de e-mail. E agora para a gente acessar a plataforma. O Word Online. A gente tem duas opções. Olha. Eu vou marcar de vermelho. Aqui no canto esquerdo da minha tela. Ele tem alguns ícones aqui. Está vendo? Ele tem alguns ícones. E o ícone do Microsoft Word. É esse azulzinho aqui embaixo. Ele é um quadradinho. Com um W. Tem um W ali dentro. Esse daqui é o Word. Caso para vocês. Não está aparecendo aqui. Igual o meu. Não tem problema. Porque aqui eu poderia só apertar. Mas se para você não está aparecendo. É só você vir aqui. Vem aqui em cima. Onde eu estou marcando de vermelho. Lá no canto superior esquerdo. Tem nove pontinhos brancos. Brancos. Na cor branca. Você vai apertar nele. Apertei. E ele abre outros aplicativos. Ele abre todos os aplicativos. Que você tem disponível dentro da sua conta. Da Microsoft. E aqui ele vai ter o Word. Está vendo? Eu estou rodando o cursor do mouse aqui nele. O Word. Ele é um quadradinho. Com um W na frente. Escrito. O Word. Está vendo? Então é só a gente apertar. Apertei. Ele já abre. Ó. Pronto. Ele já abriu aqui. A página inicial. O Word online. Ele já está aqui aberto. Está bom? Então eu tenho um convite muito especial para te fazer. Na semana do dia 13 de novembro. Vai acontecer a semana Descomplicando o Computador. Um evento voltado para pessoas acima de 60 anos. Que querem de verdade. Aprender a usar o computador ou notebook. Sem medo. E sem depender dos outros. E para você garantir a sua inscrição. É bem simples. Basta tocar no link. Que está ó. Bem aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Clicando nesse link. Você vai precisar preencher. O seu e-mail. E o seu número de telefone. Com o DDD. Feito isso. Nos vemos na semana. Do dia 13 de novembro.